Oi meu povo, olha eu aqui de novo Tô fazendo um vídeo diferente, estou vlogando Muito estranho, meus irmãos, eu vou dizer isso Estou vlogando aqui o aniversário de Luca, tá? Luca vai fazer 4 anos E aí vocês me pediram lá no Instagram Vou fazer um vlog pra vocês Sobre o aniversário dele, tá? Primeiro, eu prometi a mim mesma que eu não ia mais fazer aniversário pra Luca Porque é uma dor de cabeça, é um estresse Só pra encher o busto do povo e a pessoa ainda gasta dinheiro, entendeu? Mas estou eu aqui Mais um ano novamente Organizando o aniversário de Luca Eu sou uma piada Enfim, mas aí decidi fazer A início ele queria viajar pra praia Porque ele era muito novinho quando ele foi na praia Então ele não lembra como é Então ele queria, queria Mas como estamos no mês de julho Sempre chove no aniversário de Luca E aí a gente E aí a gente decidiu que era melhor fazer por aqui Porque com esse clima assim Não vale a pena a gente sair daqui Pra ir pra praia com ele e tal E ele não aproveitar tanto Então a gente decidiu levar ele pra uma chácara, com piscina Chamar os amiguinhos, né? Poucos Porque ainda estamos em momento de pandemia Mas só a família realmente E aí vou mostrar pra vocês a loucura Porque a loucura, minha gente É o tema que essa criança decidiu Para esse aniversário, entendeu? Simplesmente ele escolheu o tornado E não é o tais maníaco com o tornado Não é o tor com o tornado É o tornado, o tornado mesmo Ele é viciado em tornado Furacões, tsunamis Essas catástrofes aí ambientais Não sei nem como é que fala isso As alterações meteorológicas Algo assim desse tipo E aí, gente Não tem nada Não tem decoração Não tem inspiração Não tem nada pra doce Não tem nada pra nada Nada A gente tá tendo que criar tudo Do zero E improvisar E aí é isso aí que eu vou mostrar pra vocês Essa loucura que vai ser, tá? Vou descendo pra ali Que eu vou mostrando pra vocês Eu já comprei algumas coisas Você tá brincando com o que, criança? Com o que? Não pode Sim, não é assim Não pode Já tá aqui, ó, comendo e tal Mas a gente já comprei algumas coisas, né? Lógico, né? O álcool dos adultos Que tem que ter um pouquinho Mas já comprei refrigerante Supermercado Comprei as coisas pra fazer o almoço Porque eu quero fazer no horário da manhã O aniversário dele De manhãzinha Pra gente tirar foto e tudo mais, né, Luca? E aí depois vai ter o almoço E a gente vai fazer um estrogonofe com arroz Basicamente essas coisas assim de supermercado Eu já comprei Comprei também essas coisas descartáveis, né? Pratinho Colherzinha Os balões pra fazer decoração Copo E também comprei As coisas dos personalizados Que são as balinhas Meus filhos, os brebots, né? Meus filhos que a gente botou dentro da sacolinha Já tá com a menina que faz os personalizados Que é a papel encantado Vou até mostrar pra vocês quando tiver tudo pronto Porque são perfeitos O que é que eu tô fazendo? Eu tô pegando os espaços do meu dia Não peguei nenhum trabalho de divulgação essa semana Pra poder ver se eu consigo resolver isso E entre os intervalos da clínica E das minhas coisas Dos meus conteúdos Eu tô resolvendo essas coisas dele Inclusive hoje vai ser dia de comprar carne Eu vou ter que ir num frigorífico Comprar as carnes Que vão assar lá na hora Eu vou precisar fazer hoje, gente Também o topperzinho dos docinhos Porque não tem modelo de docinho de tornado Só procuramos tudo que fosse pra você imaginar Não tem, assim, uma coisa pra gente fazer Aí, então, a decoração vai ser baseada aí Em personalizados, né? Em tags Em impressões de desenhos de tornado Que a gente já fez a arte dele Vou deixar aqui pra vocês verem E aí a gente vai, tipo, imprimir Eu vou fazer Eu mesma vou fazer, entendeu? Eu vou imprimir Vou cortar Vou colar um no outro E botar no palitinho Pra colocar nos docinhos Pra dar, tipo, só um diferencial mesmo Porque esse tema dele tá Casas Tentando produzir essa fantasia Uma dificuldade Vem, minha gente Ó, a gente tá passando tinta E spray Nesse material aqui Que eu acho que é um acrigel que chama Esse dia deveria ser um pecado Eu aparecer desse jeito aqui, né? Hoje é quinta-feira Estamos aí na saga do aniversário Mas eu não pintei nem meus cabelos Não escorri nem meus dentes Mas vamos lá Estou na saga da fantasia, né? Viram que ontem a gente pintou Aí agora eu vou tentar Ver o tamanho de look Amarrar ela nele Pra ver como é que vai ficar Ficou assim, ó O tecido depois de seco Porque eu queria que ficasse meio cinza E esse material, ele era branco Agora eu vou pregar o negocinho, né? Que na inspiração É como se fosse brinquedo mesmo Mas aí eu decidi imprimir Os desenhos em papel fotográfico E colar aqui na fantasia Não, tem que ser com os braços baixos Aí, assim, ó Vamos agrapear aqui Peraí, deixa eu ver onde eu vou cortar Tem que cortar, que tá grande Ó, gente, eu imprimi assim as coisas Aí eu vou, tipo, só colar aqui na frente Como se fosse com... Vou só colar na frente aqui, assim, ó Com tipo cola quente Pra dar a impressão do tornado E tá bom demais Já foi coisa demais que eu consegui fazer Com essa fantasia doida aqui Que esse menino inventou E eu já tô aqui, minha gente Na preparação das sacolinhas Que eu mesmo tô fazendo Comprei essas sacolinhas Porque a criança sempre gosta, né? Essas besteirinhas pra comentar Só fiz imprimir a arte Que a Papel Encantado me mandou Cortei direitinho, ó Botei dentro da sacola E enchi de breboto dentro, ó Deixa eu ver se dá pra eles verem Tem refrigerante, salgadinho, pirulito, chiclete O que criança gosta E aí, minha gente? Continuando, né? Esse vlog Hoje é sexta-feira, um dia antes Um aniversário de Luca E eu já tô nos colos Eu trabalhei muito Atendi muito Não consegui fazer as coisas Que eu tinha programado dele Mas agora eu tô indo me arrumar, tá? Vou fazer minha unha Mas já tá aí caminho andado, né? Agora é só com o povo Que tem que fazer docinho Salgados Pessoal do bolo e tal É mais umas besteirinhas Que eu tenho que organizar Que a gente vai cozinhar Hoje, Trogonó Vou mostrar pra vocês, né? Vou fazer só de noite Pra não azedar Pra gente esquentar amanhã, né? Pro pessoal comer e almoçar Agora eu tô indo fazer minha unha lá Em WeLady E já já eu mostro pra vocês Minha gente, não deu nem tempo De mostrar pra vocês Mas já fiz Eu botei tudo azul A mão e o pé Pra só ficar no tema do menino Já tô aqui na clínica, viu? Vou atender paciente agora E nesse meio tempo Aí estamos organizando os toppers Pra colocar no bolo, tá? Ele tá cortando E aí eu vou colar Hora de arrumar o cabelo Mulher sofre, né? Tem que passear arrumando O pai tá nem aí, ó Tá na casa de não sei quem Bebendo com não sei quem E a mãe correndo Ajeitando unha Ajeitando cabelo Né? E a mãe ainda tem maquiagem Vou ter que me acordar De seis horas da manhã Pra poder me maquiar E estar pronta Às oito horas Pra esse aniversário Cheguei em casa Eu já tô com o cabelo arrumado Gente, eu tô Eu chego nos cantos E eu digo a vocês Não, vou mostrar como fica Nunca dá tempo Mas já cheguei em casa Já tá aqui, ó Menina Tu tá feliz com teu aniversário? Sim Vai ser de que teu aniversário? De Pikachu É, Fernanda De Pikachu O que que você escolheu Tornado? Vai levar uma pizza Tchau, gente Eu quis tanto Que você quisesse Tchau, gente Tchau, gente Nada Tamo aqui, ó Na luta Amanhã tá aqui, ó Reclamando Reclamando Porque disse que eu passei O dia todo fora E que Minha gente Eu fiz tanta coisa Hoje já Ela não veio por esse lado Ó aqui, ó Deixa eu virar pra vocês verem Olha a panela Ela aqui que tá fazendo De estrogonofe Ai Tá mexendo o caldeirão Ela tá mostrando Entendeu que ela É cozinheira, né? Cozinheira nada É o seu neto É o seu neto É por ele Mentira que você quer pensar A boca do povo Todo ano Ela diz Não vou fazer Hoje Não vou fazer É sempre assim mesmo Mas para o ano Eu prometo Que vai ser só um bolo mesmo Eu prometo Minha gente São dez e meia da noite Eu tô pendendo de sono Vai sair já amanhã, né? Já disse isso Tô aqui na luta, ó Terminei o negócio do bolo No tornado Com a casa em cima Pra botar em cima do bolo E tô aqui, minha gente, ó Fazendo aqueles negócios Os top dos docinhos Que eu mostrei Ai, tô até sem energia Colando só nos palitinhos Assim, ó Deixa eu mostrar Tá vendo? Só pra colocar isso Em cima do Dos docinhos Já que não tem docinho personalizado Vai ser docinho normal Porque Tá difícil fazer um furacão Furacão não, tornado Se você é furacão Ele não gosta É tornado Quem não gosta sou eu Que eu não tô aguentando Tá ali, ó Dorminho Nem aí Eu aqui, ó Mãe é bicho-bista, né? Já deixei, gente Deixa eu ver se eu viro a câmera Aqui pra vocês verem Já deixei as coisas Meio arrumadas aqui Pra levar amanhã Pra dar tipo Uma viagem De uma vez só Ai, já tô começando A botar aqui As coisas que tem que levar E tal A não sei o que é de geladeira Pra ver se facilita Na hora de ir Bom dia, meu povo Bom dia pra quem? Que bela invenção de jirico, hein? Quem foi que organizou Esse aniversário Pra ser essa hora da manhã No sábado? Foi eu Gente, me acordei aí Antes das sete horas, né? Às seis e quarenta Aí vou fazer o quê? Agora vou me arrumar, né? Que a mãe tem que ser a primeira Porque demora Nas make-ups E aí, gente Vou me maquiar Já vou ficar pronta E aí vou lá pra chácara De oito horas da manhã Porque vai ser a hora Que o cara vai lá abrir, né? Pra levar as coisas e tal Porque eu marquei pra dez horas Será que isso vai sair na hora? Espero que sim, né, bebê? Bora lá Vamos me maquiar E aí quem deu a votação A enquete no Instagram Foi o tênis Gente, eu tô correndo Não tô nem pra mostrar Depois eu tenho que correr pra lá Porque já são oito e vinte Eu marquei de oito horas Sempre atrasada, né? E aí, ó A minha make Não coloquei cílios postiços, gente Porque lá vai tá calor Esse negócio com piscina Não quer ficar preguenta Nem tá preocupada com o babyliss Tem que tá tirando, entendeu? Então cuida Que eu já vou colocar as coisas No carro pra ir pra lá E aí, minha gente Cheguei aqui no espaço, tá? Vou mostrar pra vocês Pra vocês verem como é legal Ó Tem tudo, ó Banheiro separado Ó, piscina Aqui pras crianças Ficarem tomando banho Deixa eu descer Vou mostrar Enquanto o pessoal Não chegou ainda Pra ver como é que ficou aqui A decoração A luta da decoração, né? Mas deu tudo certo No final Conseguimos bolar aí O tornado Que foi uma luta Foi, né? Ó só Ó a saga do bolo Do topo do bolo E aí pronto Agora só tô esperando ele chegar Porque eu vou fechar a porta Pra ele ter a surpresa E a gente ver como ele vai reagir É isso, mamãe Machucou o dedinho cá Toda vida em cá Deixa eu dar um beijo Vamos Eita, chegou o tornado Foi, o dedinho machucou Olha o meio que teu pai quer passar Não, é só pra tirar foto Vamos Me dê na outra mão Eu tiro, eu tiro Vamos, eu tiro lá Eu tiro lá na frente Não, não tá doendo não Estragou a filmagem, rapaz Vai lá olhar seu bolo, vai Vai, Luca Olha o teu bolo Tá gelada? Bora olhar o bolo O Dodói, só mostra esse Dodói Mostra, ó A benção A benção do Dodói A benção A benção A benção Ela não tá conhecendo cá Dá a máscara Vai, Luca, olha A tua roupa, teu bolo Mas não pega no dedo não É Na sua prima Aê E Isabelle Vá, vá Ele tá Estão tudo desconfiado Vamos olhar o bolo Vamos olhar o bolo Cadê o bolo? Ah, a Luca nem viu o bolo do Tornado Olha o Tornado, olha Eita Vem ver Ó a tua aqui, ó Vem cá, Luca Ó Lá pelo outro lado Ó, lá na parede Quem é aquele na parede? É você? Ai, tá todo por opossou Já vai Vamos lá Vamos lá Tornado, 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 tornado Música Música Olha, uma luta, não quis vestir a roupa, deu pra amiguinha, olha, aqui ó, a prima é a única que tá aproveitando a festa. Eu, nas festas. Tá vendo? E aí o aniversário, nem aí, agora tá dando uma bunda canassa, mas tava ali emburrado, com a cara feia. Não quis vestir a roupa, porque a mãe teve um trabalho pra fazer, entendeu? Uma luta. Aí o bom é que jogaram a praga pra mim, é bom que tu faça a roupa, ele não queira vestir, foi desse mesmo jeito. Música Eita bagaceira, maluca, não esperou nem chegar em casa pra dar os brinquedos. Meu Deus, a sua ação, gente. Tocado, realmente, o patô grande. E aí, meu povo, graças a Deus, sobrevivemos esse aniversário. Hoje é domingo, tá? São 11 horas, eu tô só a capa do Batman, porque se tem uma coisa... Fala em aniversário de criança e a mãe trabalhar, mas eu tô morta, morta. Mas deu tudo certo, eu nem filmei mais, porque depois fui só do ladeira abaixo, o povo ficando bem, boia, e aí não adiantava, né? Mas enfim, deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado e vibrado aí com o tema, que muita gente ficou engajada comigo lá no Instagram, me dando dicas e ideias. Muito obrigada pelo carinho. E eu prometo que no próximo ano vai ser só um bolo realmente, porque agora eu realmente estou decidida. Dá trabalho demais. É gratificante, é, mas é muito trabalho, meu Deus, muito trabalho e gasto de dinheiro também, viu? Então é isso, beijo.